Olá, pessoal, na casa da Bíblia. A gente tava na casa, não tá aí falando. É uma empresa dele. Ela não é trabalhando. Aí, depois... Vai, fiz mais uma corda. Trabalhando, porque o Marcos dela tem um dó de pagar o peito. Não esqueça de pagar. Não é pra lá, não é pra lá. Não é pra bater a água. Oi, galera. Eu vou fazer meu vídeo. Eu vou fazer meu vídeo. Eu vou fazer meu vídeo. Tá. Oi. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É o que eu tenho? Eu vou fazer meu vídeo. Não, o chinelo não. Não pode. Botei no chão mesmo. A areia toda hora vai dar uma luz. Aquela é a caçota que foi pra ela puxar, ó. Ó lá, de novo, ó. Não pode, pera. Na luz assim, ó. Pera, pera, pera. O espaço aqui é pouco pra ela puxar. Tem que ensinar ela a descer e subir aí, ó. Quando ela quiser descer, bota ela com a luz sentada e ensina ela a botar a ferro mais baixo. Bote perto. Porque ela é pertinhosa mesmo. Pra levar o barril. Quer descer? Quem tem e pul acha que você tá aqui? Tem que ir. Qual é que a brilhante tem? Opa, tudo bem, ficou lá. Aí eles vão comer tudo. Olha lá a boneca lá, vai apaiar, vai. A boneca. Vai lá, vai. Olha pra frente, moça. Olha lá a boneca. Tinha aquelas deceninhas de carro. Só tinha salto de todos os lados. E aí só faz isso. Vai, vai. Ui, achou o dedinho do baixo preto? Ui, fica aí. Tava a bola, minha mentira. Ui, dedinho, é cheio do baixo preto. Ui, ui. Ui, dedinho, queroso. Ui, dedinho. Ui, dedinho. Obrigado. 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 Obrigado.